Olá meus amigos do canal Chico Mangabeira hoje eu quero mostrar uma planta que a gente tem aqui na nossa chacra olha pessoal, uma planta muito bonita é o cambuí roxo eu quero mostrar para vocês a floração dele quanto essa planta está bonita de flores e o cheiro nossa, que coisa mais linda estou passando aqui sentindo o cheiro dessa planta e eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar para o pessoal a beleza da florada dessa planta, muito bonita a florada dela olha o tanto que tem nessa galha muito bonita ele no ano passado deu muito mas esse ano ele está mais florido do que no ano passado acho que vai superar a carga e quando tiver os frutos pessoal, eu gosto de mostrar a planta com as flores e gosto de mostrar quando está com os frutos para as pessoas verem a planta o quanto ela é bonita com as flores e também com os frutos deixa eu mostrar o tamanho dele por enquanto só as flores o quanto ela é bonita essa planta esse aqui é o cambuí roxo muito bonita essa planta ela não é grande mas está totalmente carregada de flores muito bonita olha a beleza dessa planta olha pessoal como ela está linda muito bonita e era isso pessoal que eu queria mostrar para vocês hoje era meu pé de cambuí roxo e eu quero pedir a vocês que não for inscrito no nosso canal que inscreva e aquele que for inscrito deixa o seu like deixa o seu gostei para ajudar a Chico Magabeira tá bom meu povo um abraço a todos e fica com Deus e muito obrigado maravilhoso pede maravilhoso Obrigado.